Na reunião entre o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, e o ministro francês da Economia e Finanças, Michel Sapin, também participaram empresários franceses, brasileiros e técnicos do governo federal. Os dois países discutiram a intensificação de intercâmbios em diversas áreas, como transportes, energia elétrica, distribuição de água e saneamento. Ao final do encontro, foi assinado um acordo bilateral para ampliar investimentos e a cooperação em infraestrutura. Nós estamos assinando esse acordo exatamente no momento em que uma empresa francesa acabou de ganhar o aeroporto de Salvador. Já resultado, digamos, dessa interação, dessa cooperação que nós viemos desenvolvendo e que está sendo concluída com a assinatura desse acordo. Daqui surgirão outros trabalhos, como, por exemplo, a melhoria dos instrumentos financeiros, a participação de instituições, agências financeiras francesas apoiando projetos no Brasil, a participação, a facilitação, por exemplo, da participação de engenheiros brasileiros ou franceses em projetos aqui e lá na França. A França é o quinto maior investidor no Brasil. O intercâmbio comercial em 2016 entre os dois países foi de quase 8 bilhões de euros. O ministro francês Michel Sapin disse que comemora o fato de o Brasil estar conseguindo superar a crise econômica. Ele ressaltou que a retomada de programas de infraestrutura com a participação do setor privado faz parte da estratégia brasileira para sair da crise.